Fala Brasil, mais um papo de medalha no ar, papo de duas medalhas agora, com o Rebeca de medalhas. Tudo bem, Ingrid? Tudo sim, e você? Tudo certo também. A gente vai falar aqui sobre tudo que não envolve a sua prova, a gente vai falar sobre tudo menos, ginástica, competição. Quero saber um pouco mais sobre você. Se você não fosse uma atleta, o que você seria? Cantora ou médica? Por que cantora ou médica? Cantora, acho que porque a música sempre foi um presente na minha vida, assim como a ginástica. E médica, porque esse livro foi um sonho desejo muito grande. Eu acho que é uma profissão incrível, você é linda pessoa, você cuida da saúde delas e eu acho isso mais legal. O que você mais gosta de comer? Se você tivesse que ir para uma ilha de Zé, se você tivesse que levar seu prato, o prato que a Rebe mais gosta, que todo mundo sabe. Pizza de peperoni, como o senhor fez. E assim, na sua prova do solo você botou simplesmente Paire de Favela, mas qual que é a música que você mais gosta assim, que você costuma ouvir, que tipo de música você gosta? Eu gosto de funk, eu gosto de música em banho de érica, eu gosto de alguns rock, mas não aquele rock pesadão, o rock que tem naquela série sobrenatural, CMT, eu acho incrível. E o que você mais gosta de fazer quando você está de boa? Você não tem que pensar em treino, você não tem que pensar em competição, você não está vendo ginástica, você está tranquilo em casa. Comer, dormir, é de sério. Faço assim. Faço assim. Ah, dançar também. Eu gosto de dançar. Você estava falando sobre sério, né? Você falou sobre o Super Neto, se você tivesse uma dica de sério, um filme que você gosta muito. Eu acho que eu indicaria o Crazy Notting, que além de ser uma série de medicina, que eu adoro, e tem listões muito importantes. Se você prestar atenção, em cada palavra, em cada cena, sempre tem alguma coisa que vai te fazer, pensar que vai te fazer, melhorar e evoluir. Eu já assisti o Crazy Notting, eu acho mais de sete vezes, da primeira até a sétima temporada. Olha aí, cara. Vamos. Pra fechar, eu queria que você cantasse aqui, eu já vi você cantar em todas as redes sociais, nos vídeos, Alexia, que já viu um monte de coisa ali, ó. Tá. O nome dela é Gente Alvor de Mel, e foi muito importante pra mim, porque é uma música que está um ponto que eu levo pra vida, e que eu sempre esperei que acontecesse, e que hoje se concretizou, e eu tô muito feliz. Você vai ver a mão de Deus te exaltar, quem te verá te falar, ele é mesmo o escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco, vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer, meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha promessa e eu gosto amar, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Acabei! Tem sabor de mel, tem sabor de ouro, sabor de prata, muito obrigado por esse palco. A gente te ama, Rê. Eu amo meu Brasil. Rê, gente, até o próximo palco de verdade. Beijo, gente. Tchau, tchau.